Lucas tem 13 anos. Todos os dias, quando sai da casa onde mora e pega o caminho da escola, faz o mesmo ritual. A gente todo tempo tem esses pausas aí, os alunos quando vão para a escola, quando não vai de sapato, tem que colocar uma sacola no pé para não sujar o sapato. Os problemas da comunidade são muitos, mas a falta de saneamento é um dos principais. Todas as ruas do bairro Paracuri estão praticamente na mesma condição. Mato, lama, esgoto e risco de doenças. Em períodos de chuvas, a situação é ainda pior. Todas estão todas complicadas, minha filha. A pior de todas é esta, a bom sossego e as pontes que o pessoal mora lá atrás. São gente, são seres humanos, minha filha. Aqui mora gente pobre, mas humilde, mas gente de direito. A Secretaria de Saneamento prometeu que seriam realizados serviços no Paracuri, mas há mais de seis anos, os moradores esperam por melhorias. Desde 2006, quando a gente assumiu a presidência da comunidade, a gente vem pedindo para os órgãos públicos. Todo agente que entra na agência distrital diz que vai fazer alguma coisa aqui. O mínimo que eles poderiam fazer seria a limpeza. Então a gente não está tendo nem esse benefício. Enquanto nada é feito, o jeito é improvisar. O que vocês tentam fazer aqui para poderem ter condições de andar nas ruas? É o caroço, estão vendo, né? O caroço bastante, o caroço já saiu tábua. Porque a gente não pode andar. Quando chove, alaga tudo aqui também. É a frente de casa ali, o que teve que ir ali para ontem, né? Há 15 anos, morando no bairro, Dona Terezinha já não aguenta mais e faz um apelo para o poder público. Que horas que mais atenção para nós. Que nós somos humildes, somos pobres, nós somos eleitores. Que horas que mais atenção para nós.